Vai som, vai câmera, Melissa Halina já na posição, você está esperando ele. Atenção, vem cá! É bonito você ver a história caminhar, né? Nós estamos numa segunda temporada, acabamos de fazer uma cena muito importante e por mais que você estude, né? Quando a gente está junto, quando a gente está rodando, a gente ainda está descobrindo coisas, né? A primeira temporada, ela acaba terminando num conto ápice, assim, né? A Halina volta. A gente acabou de fazer um ritual onde a gente descobriu que tem outra coisa imbrígida e que ele pode ser que esteja atrás da Melissa. E agora a gente veio para a casa do Jovan, ela alertá-la e ela está presa lá dentro com a Emily e a gente chega aqui e tenta de alguma forma entrar na casa para resgatar ela. Quando ela começa a perceber que a Melissa está diferente e ela começa a entrar em pânico, mas não mais o pânico de, ai meu Deus, existe alguma coisa além do que eu enxergo, mas sim, caramba, não posso perder mais ninguém. Você veja, a equipe estava comentando agora que nós estamos aqui há dois anos esperando por essa cena, por esse momento, que é o reencontro de mãe e filha, né? É um lugar de muito afeto, que é o reencontro da mãe e da filha, da filha que passou 30 anos presa na floresta como um espírito, como uma malca e ela retorna para esse plano aqui terrestre e encontre a mãe dela. Parou, João? É, faz assim, ó. Entendeu? Deixei ele balançando embaixo da mão sua, daí a gente lê também. No final da primeira temporada, o Anatoly ficou livre do espírito do Roman, só que o Roman foi para o seu pai, o Boris. E é o Roman descobrindo as coisas que o Boris revelou na primeira temporada. E agora, na segunda temporada, a relação com a Ignis é completamente outra. A Ignis é uma pessoa que cresceu em brígida, que sabe sobre esses rituais de transmigração de alma. Como ela já vivenciou tudo isso, de fazer o exorcismo, de dar certo, isso fortaleceu muito a Ignis. Inclusive porque ela descobriu que o Boris era um mentiroso, foi muito doloroso na primeira temporada, mas na segunda, ela já voltou num outro lugar. E o Ivan tem dificuldade de acreditar nisso. E ele vai ficando sozinho, vai se distanciando do irmão, da mulher, dos filhos. E a Nelly acaba ficando mais do lado da Ignis do que do meu lado, né, em relação ao Boris. Nessa sequência, a Ignis está sofrendo pela prisão do irmão dela. Então, ela briga com a sua amiga Nelly e sai correndo pela cidade. E aí o Boris vem atrás dela pra tentar consolar ela. A ironia do destino é muito cruel com a família Skavronski. O Alexei não só fica na cadeia, sete anos. Ele sai e ele é preso novamente pela Aya. Quando ele descobre que o Alexei, que a tia dele, prendeu o Alexei durante 23 anos em cárcere privado, que é um crime, né, e ele é um policial, ele sabe disso, ele se vê num conflito ético, né, e ao mesmo tempo, a dele decide por fazer tudo pela tia. Teve uma passagem de tempo entre a primeira e a segunda temporada. O Alexei já tá solto, mas ele desapareceu, ele ainda não apareceu na cidade. A gente fica querendo saber o que aconteceu com ele, né? E o Alexei foge do hospital e volta pra floresta. De uma maneira figurada, é como se a prisão do Alexei morasse dentro dele. Ele pode até ter saído do calabouço, mas a prisão continua dentro dele. E aí, aos poucos, a história do Alexei começa a ser desvendada. Você vem com ele. E aí você vem, ó, 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 ó. Vem, 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 basta, né? Aí deixa ele passar e vai andando com ele. Vamos chegando à civilização com ele, tá? Até onde der. No meio dessas tentativas de descoberta, ele descobriu o Pavlo. No mesmo momento que o Pavlo também tá descobrindo coisas muito importantes da vida dele, com relação à mãe dele. O que acontece com a história do Pavlo é a seguinte. A mãe dele vai embora, ele não sabe o motivo. E deixou o filho dela, pequeno, o bebê dela, com a irmã, com a Aya, pra Aya criar. E durante esse tempo todo, esses 30 anos, a Mihaela não retornou à brígida. Eu acho que o Pavlo, ele, pra não sofrer, ele criou esse personagem, né? Até a própria escolha desse policial, acho que tem a ver com isso, né? A sensação que eu tenho é que Brígida abriu o portal pro inferno. Isso permitiu a chegada do Trion. Agora, quem é o Trion, a gente ainda não sabe. O que ele quer, o que ele tá fazendo em brígida? Ninguém sabe. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL